Olá, aqui é o Divão Velasco. Se você já se inscreveu em meu canal, muito obrigado. Se ainda não, por favor, inscreva-se e ative o sininho para receber as atualizações. Estou apresentando aqui mais uma planta do cerrado, o pau de leite. Você pode fazer um chá de pau de leite ou também de angélica, outro nome popular. Veja os benefícios. Pau de leite, mais uma planta medicinal e paisagística desse bioma cerrado que não para de me surpreender. Veja os benefícios. Este é o Himatantus obovatos da família Apocinaceae, mais uma surpreendente planta do cerrado. O nome é originário de sua flor branca e sua forma de ovo, conhecida popularmente como Angélica Janaúba e pau de leite. O hábito é a arvoreta ereta. Usos, bom, paisagístico e medicinal. A medicina popular tem uso como depurativo do sangue, contra manchas na pele, espinhas ou coceira, contra pressão alta, inflamações uterinas, gastrite, uso veterinário, uso em plastos, como fortificante, complemento alimentar e até o tratamento de câncer. A casca é usada contra a febre. O látex usa-se contra a úlcera. Tem valor também econômico. O látex, conhecido como leite de Janaúba, é fonte de renda para pessoas em comunidades rurais que o extraem, vendem como medicinal. O setor noroeste é o local destas imagens. E se você gosta aquele convite, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Sucesso Vital! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada